Sai, 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 que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada da sua capixaba, segura a ferrada Se na base ela quer brotar, sexta-feira ela cola com os cria Sai de casa mentindo pra mãe, fala que vai dormir na tia Se os cria representa, só solta o pontinho da putaria Vai, vai mulher, vai Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica De gol pra garra eu tava na mão, no mirante em cima da laje Convoquei os amigos da boca, traz espiranha bebida à vontade DJ Christian representa, só solta o pontinho da putaria Vai, vai mulher, vai Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica Eu vou jogando a xerequinha, ia, 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 ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Faz passar essa linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Faz passar essa linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, ia, ia, ia Sai, 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 que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada da sua capixaba, segura a ferrada Se na base ela quer brotar, sexta-feira ela cola com os cria Sai de casa mentindo pra mãe, fala que vai dormir na tia Se os cria representa, só solta o pontinho da putaria Vai, vai mulher, vai Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica De golcagar eu tava na mão, no mirante em cima da laje Convoquei os amigos da boca, traz esse piranha bebida à vontade DJ Christian representa, só solta o pontinho da putaria Vai, vai mulher, vai Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica Brota, pia, brota, pia, brota Brota, pia, desce e sobe com a xereca que os cria te taca pica Eu vou jogando a xerequinha, ai, 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 ai Obrigado.